E você, o seu primeiro emprego já é no comecinho da faculdade? É, na verdade, na faculdade eu passei por um estágiozinho rápido na prefeitura de Campos de Jordão, aí passei por um jornal pequenininho em São José, que era do Lazão, né? Aí a Níria já contou essa historinha pra você. Um belo dia eu me aventurei lá e fui me oferecer no Vale Paraibano, a Níria Natália era a chefe de reportagem, e acabei fazendo um teste e fui contratado. Mas aí, muito tempo depois, eu fui saber que o Lazão já havia me vendido pra ela, né? Então, sou grato tanto a ele, a Níria e tal, né? Muito legal. O próprio Nelson, que era o editor-chefe, o Nelson Almeida de Mello, que era o editor-chefe do Vale Paraibano. Também, eu como era estudante, aí precisava tentar um provisionamento dos sindicatos jornalistas. Me negaram o provisionamento, o Nelson e a Níria, tudo, me contrataram à revelia do sindicato. O seu teste lá no Vale Paraibano foi uma reportagem que você fez sobre comida, não sei, não foi isso? Eram, na verdade, até hoje não posso revelar as fontes aí que eu vou comprometer, mas eram críticas ali do pessoal do CTA que o almoço mesmo, a alimentação, tinha decaído muito a qualidade e tal. E acabamos fazendo isso e tal, virou manchete já de cara. Mas mesmo isso também, eu fui ver muito tempo depois, já fazia parte do desmonte, se é que se pode dizer assim, do próprio projeto VLS que culminou naquela explosão da base de Alcântara, né? Então, todo o projeto do veio com o lançador de satélites, aquele sucateamento, existia? Eu peguei uma pontinha sem saber dessa consequência toda, mas acho que fez parte desse processo de... Quer dizer, era uma coisa, não vou dizer banal, mas uma coisa mais corriqueira ali, que era a alimentação, tudo, mas o empobrecimento da alimentação, os cortes ali, orçamentários e tudo mais, que acabaram culminando no próprio programa como um todo, né? Então... Você fala do... quando você falou das leituras e daí de fazer jornalismo, você também era um leitor de jornal? Sim, sim. Aí, com saudade eu digo isso, era Folha de São Paulo, era de 70, 80. Eu era lia de cabo a rabo, né? Uma Folha absolutamente incomparável com a de hoje, infelizmente. Era uma Folha com o Sérgio Augusto, o Paulo Francis, né? O próprio tratamento jornalístico mesmo era totalmente diferente, era, acho que, muito mais cético, né? A Folha mesmo tinha a... Era vista e apontada como de vanguarda, hoje, infelizmente. Mas, basicamente, era Folha, o Estadão, eu passava os olhos, mas o Estadão sempre teve aquela linha mais... Reacionária mesmo, mais conservadora, né? E... Acho que aquele período da Folha ali, acho que na década de 80, né? Tinha o Folhetim, né? Que era aquele caderno, um suplemento dominical ali, que era de cultura, tudo. Que também eram fontes ali pra... Às vezes, tinha contato inicial com algum autor ou algum escritor, né? Via Folhetim e depois ia... Acabava procurando alguma obra mais, né? E você tinha referências de... Quando você começou a estudar o jornalismo na faculdade, você tinha alguém que você se espelhava ou que você queria... Eu queria... Na verdade, era... Eu sempre fui bem, bem aberto. Tanto que no próprio Vale Paraibano, onde eu fiz mais... Passo aqui pela Folha também, né? Mas, é... Eu acho que eu nunca fui de nenhuma editoria fixa, né? Era... Eu transitava em todas as editorias e tal. Então, eu sempre tive, naturalmente, um... Um apelo, um gosto maior pela área cultural, tudo. Mas, também, nunca me aprofundei nisso. Mas, de tudo um pouco ali, né? No próprio Vale Paraibano, é... Tinha... Até crônicas, é... A gente... Cheguei a fazer ali, tudo com... O grande, o Serginho de Paula, né? Que era um editor de polícia. Ele tinha uma coluna aos domingos, que era a Baixa Sociedade. Uma coluna que era... Ao mesmo tempo, ridicularizando a alta sociedade, era uma coluna social às avessas, ali, mais ou menos assim. E, às vezes, até alguns casos reais, mas que não viravam notícia, e ele acabava transformando em crônicas. E, nisso, até colaborei um tempo ali, eu cheguei a cobrir umas férias dele, né? Esse é um material que, quem sabe um dia aí, a gente tenta resgatar. O seu trabalho de contar histórias no jornalismo, tem alguma que mais... Que você se recorda com mais importância? Ou uma que marcou mais por algum motivo? Não, tem... Tem uma que é curiosa. Eu acho que nessa, de eu não ter... Tem uma editoria específica, tem um caso no Vale do Carabano, que foi bem interessante. Um belo dia, chegou um rapazinho lá. Um rapazinho bem simplório, de roça, tudo, um pouquinho de domingo, né? E tentou contar a história dele para a Nidia. E a Nidia pegou e falou assim, ah, me chamou e falou, Bica, isso aí é caso para você. Aí eu ouvi o cara, história maluca, o cara, ele se dizia que seria o pai do anticristo, que ele vinha sendo perseguido por discos voadores, para ele ter um relacionamento com uma extraterrestre, e dali nasceria o anticristo, então, um negócio sem pé na cabeça, né? Mas, no final das contas, eu perguntei onde é que ele morava, tudo. Ele tinha fugido de casa e morava no alto da serra, caminho para São Bento do Sepucaí. Eu sei que, no dia seguinte, eu convenci a Nidia, ela me cedeu um carro, um fotógrafo, e fomos atrás do cara. Aí, no final das contas, localizei o cara lá, depois de muito custo, ele morava numa barraquinha na beira da estrada, e tal. Aí, fui descobrir, pergunto, no finalzinho, depois dele contar toda a história, que os discos voadores apareciam daqui, da beira, e tal. Eu perguntei dos pais dele, né? Ele me deu o endereço, ali na Zona Norte de São José, teceram a serra, e tal. Aí, fui procurar o endereço que ele deu, eu chego, dou de cara com Marcinaria São José. Bom, no final das contas, o pai dele, Marcineiro, José, a mãe era Maria, e o cara tinha 33 anos, e ele encarnou aquilo ali, que ele seria o... É uma coisa doentia, lógico, mas a história era tão maluca, que, no final das contas, fiz uma... Fiz uma página inteira ali, contando a história do cara, curiosa, é aquela... Isso não seria notícia em lugar nenhum, não é, mas é a história, a curiosidade... É por conta do personagem, né? O inusitado ali, acabou... Acabei... E esse tipo de história, você vê espaço na mídia hoje em dia, ou isso está meio que acabando? Aí a gente tem que... Eu te pergunto, que mídia? Não, não é... A gente vê hoje... Os jornais... Tenho brincado aí com... Já repeti várias vezes aí, alguns colegas, o melhor jornalismo que vem sendo feito hoje no Brasil é um jornal espanhol, é o El País. E ele tem dado espaço para histórias, para relatos, para reportagens, né? Muito além do... Eu acho que essa que é até a crise. O noticiário hoje já não existe. A rapidez das mídias sociais aí, o factual, ele já morreu na hora. Então, o espaço para análise, para reportagens, para aprofundar, contar histórias, tudo. Eu acho que é isso que é uma saída, né? Para jornais... Irem além do factual. O factual já foi, já era, né? Então, porque na verdade sempre houve espaço para isso. A contação de histórias, a reportagens e tal. Mas esse modelo aí ainda tem... Muitos jornais tradicionais ainda vêm batendo cabeça aí sem conseguir... A gente tem hoje a Piauí, que faz mais ou menos esse tipo de... Exatamente, ela não trabalha com o factual. O Piauí tem algumas iniciativas aí na internet, o jornal Nexo. É. Tem achado bem interessante aí. Tem outras, algumas... Uma própria chamada mídia independente aí, né? O... Quer dizer, sem aquela dependência. Eu acho que aí é essa... É a revolução da... Da mídia em si, né? Sem querer endeusar a internet e tudo, mas aquela... A máxima de que... Não existe mais aquele... O emissor, a mensagem e o receptor. Todos somos emissores e todos somos a mensagem e receptores ao mesmo tempo. Então, aquele canal de via única não existe. Hoje são vários canais simultâneos ao mesmo tempo e... E a gente falou da mídia, se tinha espaço para esse tipo de história. Como é que você analisa o jornalista de hoje? Tirando a parte de tecnologia, de internet e rapidez, Mas eu estou falando da figura do jornalista no século XXI. Como é que você compararia com a do seu começo de jornalista, por exemplo? Não sei se eu tenho condições de fazer essa análise, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é... Isso é fato, né? Também lamentável. A formação deixa muito a desejar, né? Eu acho que no... Tanto de aspectos básicos, de tratamento básico da linguagem, né? Então, não dá nem para você querer dizer que o cara explorar determinada linguagem jornalística ou mais analítica, você não domina nem o básico. E isso, infelizmente, é... Graças a Deus, tem esses fundamentos também. Mas, de um modo geral, acho que tem... Então, o... Agora, a figura do jornalista em si... Eu volto a dizer, não existe... Como todos passamos a ser, todos, que eu digo, qualquer cidadão, é um... Em princípio, um jornalista em potencial. Com um celularzinho ali, com a capacidade de gravar, tirar uma foto, de fazer uma denúncia e postar ali... E, muitas vezes, a repercussão é imediata, né? E muito maior do que teria... Exatamente. Então, aquela figura glamourosa... Isso eu nunca tive, mas... Aquele suposto, o pretenso glamour do jornalista... Eu não vejo isso, né? Mas, por exemplo, você fala... Qualquer um hoje pode tirar uma foto no celular e postar e ser uma denúncia e todo mundo hoje... Entre aspas, é um jornalista em potencial. Em princípio, aí... Eu não corro risco da figura do jornalista morrer por causa disso? O que parecem dois nomes, quase, João Paulo de Jadolim, dois nomes... Sertanejos, mas tem um... Maranhosa trabalha aquilo e faz uma brincadeira ali, né?